Não vejo muito a televisão com o televisor à frente e em direto e afins. A televisão que vejo em direto às vezes é um noticiário ou às vezes nem é em direto. Mas eu não vejo muito jogos de futebol, mas sei que o futebol é um grande fenómeno ainda da televisão em direto. O grande fenómeno da televisão em direto, porque é aquilo que se tem que mesmo ver em direto. Não faz sentido nenhum estar a ver um jogo de futebol uma hora depois de ele ter acontecido. Mas como eu não sou muito consumidora de futebol ou qualquer desporto de forma muito específica, ando para trás muitas vezes, mas mais do que isso tudo, ultimamente aquilo que eu faço é ver televisão na mesma, mas sem ser no televisor. Ver na internet, e por isso vou ao site do canal de televisão. Se há um programa que eu quero ver e que costumo acompanhar, quando me apetece, quando tenho tempo, sei que ele sai em X dia da semana, e vou ao site e clico no programa daquele dia, quando tenho tempo e vou ver. Ou seja, isso é ver televisão na mesma, mas é ver noutra plataforma, o mesmo formato noutra plataforma. Tchau, tchau.